Fica amor, por favor, não me já vou Fica junto aqui comigo e me amando Pois teu cheiro tem sabor e me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me já vou Fica junto aqui comigo e me amando Pois teu cheiro tem sabor e me atrai Só não é bom quando ela diz que vai embora Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, dançar E solta o corpo Pôde mais ter você comigo, amore mio E pega, dá pra saco em cheiro e beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Pôde mais ter você comigo, amore mio Pôde mais ter você comigo, amore mio E pega, dá pra saco em cheiro e beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Tudo se para Fica amor, por favor, não me já vou Fica junto aqui comigo e me amando Fica junto aqui comigo e me amando Pois teu cheiro tem sabor e me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me já vou Fica junto aqui comigo e me amando Pois teu cheiro tem sabor e me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Como é que é? Vem lá e vem dançar e solta o corpo Pôde mais ter você comigo, amore mio E pega, dá pra saco em cheiro e beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Vem lá e vem dançar e solta o corpo Pôde mais ter você comigo, amore mio E pega, dá pra saco em cheiro e beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor 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 E o amor é meu Que pegar, que abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora